Música Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Enquanto você procura, faça as minhas considerações nesta noite. Quero agradecer ao Senhor Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar convosco nesta noite. Agradecer ao Pastor Paulo, este servo de Deus, pelo convite para cooperarmos neste tão lindo trabalho. A gratidão do profundo do meu coração ao Pastor Paulo, este servo de Deus. Me senti muito honrado por receber tamanho convite para o encerramento da escola bíblica e participar da ceia do Senhor. Que bom revê-lo e saber que está bem servindo a Jesus. Sua esposa, irmã Leia, sua família, é sempre um prazer rever os obreiros, pastores do Brasil, da América do Sul, África. Que alegria estar com os irmãos. Os obreiros de Campinas e esta igreja ordeira, bonita, abençoada, que está se preparando para adentrar os portais da eternidade. Eu tenho uma boa notícia para você esta noite. Daqui a pouquinho, nós vamos deixar este mundo velho e mau. E vamos adentrar aos portais da eternidade para estar para sempre com o Senhor. Aleluia! Capítulo de número 12. Nós vamos nos prender ao versículo 3. Mas para entendermos melhor, vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, diga escola bíblica dominical. Aleluia! Toda manhã tem escola bíblica dominical. Quantos alunos tem aqui da escola bíblica que digam amém? Amém! E quem não é aluno, diga misericórdia. Aleluia! Lá na nossa igreja é constante isto, viu? Aluno da escola dominical. Tem que ser aluno da escola dominical. Aleluia! A palavra do Senhor nos diz. Portanto, nós também. Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Diga comigo, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, diga comigo, considerai a Cristo, diga forte, considerai a Cristo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Diga uma vez mais, considerai a Cristo, considerai a Cristo. Dá um toque nesse irmão que está do seu lado e diga, considerai a Cristo, considerai a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Tome assento, por favor. Meus amados irmãos, esta carta, a carta aos hebreus, foi escrita no primeiro século, para motivar os crentes a servir ao Senhor. Num tempo de crise, num tempo de sofrimento, num tempo de muitas aflições. Nos dias desta carta, ser crente, era sofrer aflições. Ser crente, era sofrer perdas. E esta carta foi escrita, para motivar os crentes, em tempos de aflições, de sofrimento e de dores. O escritor desta carta, que nós não sabemos qual servo de Deus escreveu esta carta tão rica, ele se preocupou em apresentar Jesus Cristo. Desde o capítulo primeiro, ele desenvolveu apresentando o Senhor Jesus Cristo. E ele desenvolveu toda esta carta, apresentando a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus. Motivando os crentes a servir ao Senhor. Por quê? Neste tempo, ao aceitar Jesus, se você tivesse um emprego, você perdia o emprego. Se você tivesse uma casa, você perdia uma casa. Se você tivesse um cavalo, você perdia um cavalo. Se você tivesse uma carruagem, você perdia esta carruagem. Se você tivesse uma posição social, aceitou a Cristo, você perdia esta posição. Então eram tempos de aflições, tempos de angústias, tempos de dores. No capítulo número 10, o escritor aos hebreus, ele fala de uma iluminação que os crentes receberam. Ou seja, ao aceitar Jesus, a luz do evangelho brilhou. E brotou a esperança de vida eterna. O escritor, no capítulo de número 10, versículo de número 32, ele diz assim. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser desiluminados, suportastes grande combate de aflições. Ouça isto. Suportastes grandes combates de aflições. Em parte, fosses feitos espetáculos com vitupérios e tribulações. E em parte, fosses participantes com os que assim foram tratados. Ouça. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões. E com gozo, preste atenção neste texto bíblico, para compararmos com o nível de cristianismo que estamos vivendo hoje. E com gozo, permitistes a expoliação dos vossos bens. Vou repetir. E com gozo, permitistes a expoliação dos vossos bens. E com alegria, permitistes a expoliação dos vossos bens. Ouça a palavra do Senhor. E com gozo, permitistes a expoliação dos vossos bens. Sabendo que em vós mesmos, tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Esses crentes tinham certeza que eles tinham uma possessão melhor e permanente no céu. E por isso eles permitiam, com gozo, com alegria, a expoliação. Ou seja, levavam os bens deles quando eles aceitavam a Cristo. E eles diziam, pode levar, pode levar a minha carruagem, pode levar o meu cavalo, pode levar o meu emprego, pode levar a minha casa, pode levar a minha fazenda. Eu tenho uma possessão melhor e permanente lá no céu. Pode ficar com tudo isso aí, porque eu tenho Jesus Cristo na eternidade. Ou seja, esses crentes viviam Jesus. Eles viviam Jesus. Eles experimentavam Jesus. E tinham convicção plena de que Jesus não era uma religião. Jesus não era um sistema religioso. Jesus era um projeto de vida. Jesus é uma pessoa. Jesus é real. Jesus é Deus. Ele existe em nós e através de nós. E eles tinham consciência disto. Paulo escreveu aos filipenses dizendo, o viver para mim é Cristo. E o morrer é ganho. Agora ouça, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por que o viver é Cristo e o morrer é ganho? Porque viver é Cristo e morrer também é Cristo. Paulo escreveu dizendo, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus. Ouça, prossigo para o alvo. Quem era o alvo? Jesus. E quem era o prêmio? Jesus. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus. Então o meu alvo é Cristo e o meu prêmio também é Cristo. Esta é a razão de servir a Jesus. Paulo escreveu aos romanos no capítulo 14. Ele disse, olha, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. E aí diz mais, portanto, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isto é uma consciência extraordinária que todo cristão deveria ter. Esta consciência de que Jesus é a nossa vida e Jesus também é a nossa morte. De que Jesus é a nossa corrida, mas Jesus também é o nosso prêmio. Quando nós chegamos ao capítulo de número 12, o escritor, então, apresenta Jesus. Após ele descrever o capítulo de número 11. O capítulo de número 11 é extraordinário, porque apresenta aquilo que nós chamamos a galeria dos heróis da fé. E nós temos motivos para expressar que estes homens foram, de fato, heróis da fé. Mas eles simplesmente não realizaram nada. Eles confiaram em Deus e Deus, através deles, realizou coisas extraordinárias e tremendas. Moisés não abriu o mar vermelho. Quem abriu o mar vermelho foi Deus. Josué não derrubou as muralhas de Jericó. Quem derrubou foi Deus. Josué só presenciou. Davi não derrubou o gigante. Quem derrubou foi Deus. Davi só presenciou. Então, o escritor, ele entra no capítulo de número 12, dizendo, nós estamos correndo uma corrida. E ele fala de uma corrida como uma maratona. A expressão é isto mesmo. Uma maratona. Uma maratona de aproximadamente 42 quilômetros. E uma maratona tem que ter perseverança. Uma maratona tem que ter paciência. Não é uma corrida curta de 100 metros. Não é uma corrida de 200 metros. É uma corrida de 42 quilômetros. Então, o escritor sagrado diz, corramos com perseverança. Na minha versão revista e corrigida diz, corramos com paciência. Na NAA diz, corramos com perseverança. Uma maratona não se começa pensando em correr apenas 100 metros. Uma maratona se corre calmamente, com consciência, com perseverança, porque a corrida é longa. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã não é uma corrida de 200 metros. A vida cristã não é uma corrida de tiro curto. A vida cristã é uma corrida como uma maratona. E nós vamos em frente. Estamos perseverando. Estamos caminhando nesta corrida. Então, o escritor sagrado diz, corramos com perseverança. E ele diz então, deixando o embaraço, o corredor dos dias que esta carta foi escrita, eles treinavam com pesos, roupas pesadas e pesos nas pernas. Mas no dia da corrida, eles tiravam aquelas roupas pesadas e tiravam também os pesos da perna, para que pudesse correr mais tranquilamente. Então, o escritor diz, vocês estão correndo esta corrida? Então, deixe todo o embaraço. Deixe todo o embaraço. O embaraço são coisas lícitas. São coisas permissivas. São coisas que são permitidas para nós. Porém, são embaraços. E o escritor está dizendo, deixe os embaraços. Deixe os embaraços para esta corrida. E corra com perseverança. Mas ele diz mais, deixe também o pecado que está tão perto de você. E ele quer colar em você. Deixe o pecado. E corra. E corra. Aí ele usa uma expressão linda no versículo de número 2. Olhando para Jesus. Aleluia. Ele não disse olhar para os heróis do capítulo 11. Porque na corrida cristã, os heróis do capítulo 11, eles estão na arquibancada. Eles estão como testemunhas. Eles estão como torcedores. Você não vê. Você não observa. Mas há uma nuvem de testemunhas. É como se você estivesse correndo. E na galeria. Nas arquibancadas. No estádio. Você dá-se uma olhadinha assim. Já ouviu aquela expressão? Olhar de rabo de olho. Você está correndo. E dá uma olhadinha de rabo de olho. Se você olhar nesta corrida da vida cristã. E você olhar de rabo de olho. Você vai ver lá na arquibancada. Noé. E ele está dizendo. Continue andando. Se você olhar. Você vai ver Abraão. Ele vai estar dizendo. Continue correndo. Se você olhar. Você vai ver Isaac. Ele vai dizer. Continue correndo. Vai. Vai em frente. Vai em frente. Vai em frente. Não pare. Não pare. Nesta corrida. Não pare. Mas. Olhando para Jesus. Veja o texto. É lindo isto. Nós nos acostumamos tanto com a Bíblia. Que parece que não nos empolga mais. Mas o texto diz assim. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Então. Lá no final da chegada. Lá na linha de chegada. Se você com os olhos da fé. Se você é espiritual. Você vai encontrar Jesus. Você está correndo aqui. Mas lá na linha de chegada. Jesus está te assinalando. Dizendo. Venha. Eu estou te aguardando. Eu estou te esperando. Venha. Continue. Venha. 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 E você vai caminhando. Vão te jogar pedras. Vão te jogar pérolas. E para tirar a sua atenção. Para que você não continue correndo. Mas você continua correndo. Olhando para Jesus. É importante ter Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Moisés, Sara, Ruth, Nasarquibancadas. E torcendo por nós. Mas a nossa referência é Jesus. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Agora o texto diz. Olhando para Jesus. O autor. O texto diz. Autor. Há uma versão que diz. Construtor. O autor. E consumador. Autor e consumador. Há uma versão que diz. Construtor e capitão. Ele é o nosso capitão. Ele é o autor da fé. E ele é o consumador da fé. Ele brotou fé no seu coração. E ele concretizará tudo isto. Ele é o autor e é o consumador. Lá na cruz ele consumou todas as coisas. Então você vai olhando para ele. Olhando para ele. Olhando para ele nesta jornada. E se você olhar para Abraão. Você vai ter problema. Porque Abraão teve muitos problemas. Se você olhar para Isaac. Você vai encontrar muitos defeitos. Se você olhar para Jacó. Quantas dificuldades você vai encontrar. Se você olhar para Moisés. Gente boa. Referência. Mas. Causou alguns transtornos. Se você olhar para Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Mas teve problema. Agora se você olhar para Jesus. Você não vai achar defeito nele. Você não vai achar problema nele. Você não vai achar dificuldade nele. Olhando para Jesus. Você não erra. Deixa eu repetir. Olhando para Jesus. Você não erra o alvo. E aí chegamos ao versículo 3. Onde eu quero me deter. E não muito tempo. Porque temos a ceia do Senhor. Mas o versículo 3. Diz assim. Considerai. Pois. Aquele que suportou. Tais contradições. Contra si mesmo. Para que não desfaleçais. Perdendo o ânimo. Você não pode perder o ânimo. Dá um toque nesse irmão. Diga. Você não pode perder o ânimo. Fale. Fale. Diga. Você não pode perder o ânimo. Você não pode perder o ânimo. Você não pode perder o ânimo. Como não perder o ânimo em meio às aflições. Como não perder o ânimo em meio às tripulações. Como não perder o ânimo em meio às crises e às dificuldades. A receita é. Considerai a Cristo. Considerai a Cristo. Considerai a Cristo. Se você considerar a Cristo. Você não vai perder o ânimo. Você não perderá o ânimo. Você precisa considerar Jesus Cristo. Se você considerar Jesus. Você não perderá o ânimo. A revista e corrigida usa essa expressão. Eu acho linda. Ela é clássica. Considerai. A NAA. Nova Almeida atualizada. Diz. Pense. Pensem em Cristo. Então a palavra considerai é pense. Pense em Cristo. Considerai a Cristo. Pense nele. Quando a aflição chegar. Quando a angústia de alma chegar. Quando a dor da alma chegar. Quando a tristeza profunda e clônica chegar. Quando a aflição chegar na sua vida. Pense em Jesus. Pá. Pense nele. Pense nele. Considerai a Cristo. Se você sair desse templo hoje a noite. Só com esta frase. Considerai a Cristo. Considerai a Cristo. Considerai a Cristo. Eu dou por satisfeito esta noite. Considerai a Cristo. Em meio as aflições. Em meio as angústias. E as lutas. Porque nós como crentes. Não estamos imunes. As lutas e aflições da vida. Jesus disse. Tenho vos dito isto. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Irmãos. No mundo nós temos aflições. No mundo nós temos angústias. Mas Jesus disse. Que nós passaríamos por aflições. Mas teríamos paz. Em meio as aflições. E agora o escritor aos hebreus está dizendo. Considerai, pois, a Cristo. Em meio as aflições. Considere. Primeiro lugar. Considere a paixão de Cristo. Considere o sofrimento de Cristo. Considere a dor de Cristo. Considere o que Cristo passou por você. Primeiro. Ele desposou. Ele deixou o céu. Ele abriu mão do trono. Ele abriu mão da glória. E ele veio entre nós. Habitou entre nós. Deus. Habitando entre nós. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada que foi feito se fez. Mas o verbo se fez carne. E habitou entre nós. E vimos a sua glória. Como a glória do origem do Pai. Cheio de graça. E de verdade. Ele, Deus, viveu entre os homens. Caminhou entre os homens. Foi desprezado. Humilhado. Cuspido. Insultado. Bateram em suas costas. Bateram em seu rosto. Colocaram a coroa de espinho na sua cabeça. Colocaram a cruz nas suas costas. Ele atravessou a via dolorosa. Foi para o Calvário Góbota. Deitou na cruz. Crucificaram o nosso mestre. Levantaram entre dois malfeitores. Entre os céus e a terra. E ele está entre os céus e a terra. Com dores profundas da alma. Porque ele disse. A minha alma está triste até a morte. Havia angústias no coração de Jesus. Ele diz. Pai, perdoa. Porque não sabe o que faz. Tenha sede. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E de repente ele brado e diz. Deus meu. Deus meu. Por que me desamparastes? Considerar isto. Você não sofreu mais do que Jesus. Você não sofrerá mais do que ele. Não há sofrimento como o de Jesus. Então na angústia. Considere o sofrimento de Jesus. Quando Lutero leu estas palavras. Deus meu. Deus meu. Por que me desamparastes? Ele parou. E disse. O que significa isto? Ele foi para o quarto. E com a Bíblia aberta. Caiu de joelho. E ficou horas e horas. Dizendo. Deus meu. Deus meu. Por que me desamparastes? Deus meu. Deus meu. Por que me desamparastes? O que significa isto? De repente ele brado e diz. Como pode? Deus sendo abandonado. Pelo próprio Deus. Você sabe o que é isto? Deus sendo abandonado. Pelo próprio Deus. E ele sofreu estas angústias. Então quando a aflição chegar. Quando a dor chegar. O desespero chegar. Considere o sofrimento de Jesus. Considere a dor de Jesus. Considere a angústia de Jesus. Considere o sofrimento de Jesus. Jesus sofreu. Em segundo lugar. Considere o poder de Cristo. Quando a angústia chegar na sua vida. Considere o poder de Cristo. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem poder para te ajudar. Eu estou dizendo que ele tem poder para te ajudar. 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 O poder dele está em você. A vida está em você. Aleluia. Por isso ele disse no capítulo 15 do evangelho de João. Dos versículos 1 a 11. Dez vezes. Jesus disse. Permaneça em mim. 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 Aí ele diz assim. Porque sem mim nada podeis fazer. Parece que esta geração de crente não tem esta consciência. Outro dia eu estava orando de manhã. Em nosso templo. E eu disse a Jesus. Senhor. Eu sei. Tenho consciência. Tenho convicção. De que sem a tua presença. Sem o Senhor. Eu não posso fazer absolutamente nada. Você precisa ter consciência. Que para você ser crente. Você precisa permanecer em Jesus. Não é guardar meia dúzia de mandamentos. Meia dúzia de princípios. E ser um verdadeiro religioso. E um ativista religioso. Nós estamos com os templos cheios de ativistas religiosos. E nós não estamos com crentes vivendo Jesus. Porque divorciam o culto da vida lá fora. Divorciam a adoração do domingo à noite. Da segunda-feira de trabalho. Este Jesus maravilhoso está conosco domingo à noite no templo. Mas segunda-feira Ele está conosco também. Nos ajudando a enfrentar as dificuldades da vida. Então você precisa ter consciência. Quando a aflição chegar. Lembre-se. Há um poder. Que é o poder de Cristo. Esse poder vai te ajudar. Você não fracassará. Você não perecerá. Você não ficará prostrado nesta corrida. Embora você pode ter alguns tropeços. Ou você pode ter alguns tombos. Mas o poder dele te ajudará. O poder de Cristo te ajudará. O poder de Cristo te ajudará. Paulo estava em aflição. E ele ora. Senhor, tira de mim esse espinho. O Senhor diz. Não. Senhor, tira de mim esse espinho. O Senhor diz. Não. Senhor, tira de mim esse espinho. O Senhor diz. Não. Mas Senhor. Porque nem sempre Ele responde como a gente quer. Ele nem sempre responde como a gente quer. Mas o poder dele é suficiente para nos ajudar. Porque Ele diz a Paulo. Paulo, eu não vou tirar esse espinho, não. Mas a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Então Ele diz. Quando eu estou fraco. Aí eu me sinto forte. Porque a graça do Senhor. A graça do Senhor. Que é o poder de Cristo. Na nossa vida. É suficiente para nós. Então na aflição. Considere Cristo. Primeiro. Considere a paixão de Cristo. Segundo. Considere o poder de Cristo. Terceiro. Considere a presença de Cristo. Aleluia. Você não está só. Eu estou dizendo que você não está só. Você não está só. Você não está só. Aleluia. Você não está só. Não está só. Eu vou repetir. Você não está só. Há uma presença abençoadora na sua vida. Há uma presença abençoadora. Há uma presença supridora. Há uma presença protetora. Você não está só. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esse Deus que fez o céu e a terra, ele é suficiente para suprir todas as suas necessidades. Ele só fez o céu e a terra. Então eu acho que ele é poderoso para cuidar de você. Aí o salmista continua. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. E aí eu acho lindo. O Senhor é a tua sombra. A tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. O nome dele é Emmanuel. Deus conosco. Deus conosco. A presença do Senhor na nossa vida. Aleluia. Ele está conosco aqui no templo. Ele disse, onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, eu estou no meio. E aí ele disse a João, no Apocalipse, Eis que eu estou no meio. No meio dos sete castiçais. E ele diz mais ainda. Eis que eu ando no meio dos sete castiçais. Eis que eu ando no meio dos sete castiçais. Eu tenho certeza absoluta que ele está no nosso meio. E não só está no nosso meio. Ele está andando no nosso meio. A presença dele está aqui conosco. Se você for sensível à voz do Espírito Santo. E sensível a esta presença. Ele vai te tocar. Ele vai te confortar. Ele vai te ajudar. Ele vai te animar. Ele vai te levantar. Ele vai te amparar. Porque a presença dele é real conosco. Aleluia. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me e fazem verdes pastos. Gui mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. É a presença dele. É a presença dele. É a presença dele. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Ainda que eu andasse por aflições. Ainda que eu andasse por angústias. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Tu estás comigo. A tua vara. E o teu cajado. Veja. Vara e cajado. Vara é para corrigir. Cajado é para consolar. É para consolar. Então a aflição é para corrigir. A aflição é para receber o consolo da presença do Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Você já andou pelo vale da sombra da morte? Já deu nó na sua garganta? Já deu nó no seu peito? Já doeu lá no profundo da alma? Você já foi comer e a comida foi como areia, como pedra? Isto é angústia de alma. Isto é tristeza de alma. Isto é andar pelo vale da sombra da morte. Mas mesmo que você passe por depressões profundas e angústias de alma. Não faltará a presença de Jesus Cristo com você. Não faltará a presença de Jesus Cristo com você. Eu estou dizendo que não faltará a presença de Jesus com você. Aleluia. Aleluia. Diga comigo. Eu preciso considerar Jesus. Aleluia. Nas minhas aflições. Considerar o sofrimento dele. Considerar o poder dele. Considerar a presença dele. Mas considerar também as orações dele. Oh. Escuta. Você está todo bonito hoje. Que bom ver você bonito de terno. Quem tem cabelo bem penteado. Quem não tem, mostra careca. Mas que simpatia, careca. Ah, que bom. Agora. Você está linda. Arrumada. Bonita. Perfumada. E você chegou aqui. Você não chegou aqui pelos seus méritos. Não fique bravo comigo, por favor. Mas nenhum de nós chegamos aqui por nossos méritos. Não, não, não. Nós não somos bons. Ah, se não fosse a graça de Deus. Ah, se não fosse a presença dele. Ah, mas tem algo mais. Se não fosse as orações dele. Por suas orações você não venceria. Você não chegaria até aqui. Você pode orar dez horas por dia. Mas se Jesus não orar por você, você não vence. Jesus está caminhando com os discípulos. E poucos minutos antes eles estavam discutindo quem era o maior. Esse é o nosso problema. Eles estavam discutindo quem era o maior. E a discussão está indo. De repente Jesus para e diz. Satanás me pediu. O texto de Lucas diz assim. Me pediu para cirandar vocês. Para cirandar vocês. E o primeiro vai ser você, Pedro. Mas eu orei por você, Pedro. Isso é extraordinário. Cirandar é peneirar. Você que veio lá do interior sabe o que é peneirar. Peneirar é pôr numa peneira mesmo. O café, o trigo e... Jesus disse. Foi Jesus quem disse. Pedro, Satanás me pediu. Porque para Satanás. Porque para Satanás cirandar um crente tem que pedir para Jesus. Só que Jesus permite algumas vezes. Agora, não é para destruição. Você é cirandado. Você é cirandado. Peneirado. Mas não para a sua destruição. Satanás diz. Vou acabar com esse crente. E joga. Ao Espírito Santo. Venta. E diz. Sai poeira. Satanás está cirandando você. Joga. Aí tem umas pedrinhas. O Espírito Santo. Tira as pedrinhas. Aí Satanás coça a cabeça e diz. Eu não entendo esse crente. Quanto mais eu cirando, mais ele fica crente. Quanto mais eu cirando ele, mais ele fica melhor. Aleluia. Aleluia. Porque a aflição não é para destruir crente. A aflição é para fortalecer crente. Na presença do Senhor nosso Deus. Dá um toque nesse irmão e diga que você não morrerá nesta aflição. Se puder dar uma linha de retorno para mim aqui, por favor. Veja. Vou de novo. O Espírito Santo. Aí Jesus disse assim. Satanás pediu para cirandar você. Mas Pedro. Eu roguei por você. Eu orei por você. Permito. Para que a sua fé não desfalecesse. Eu orei por você. Aleluia. E ainda diz mais ainda. Você vai dar um obreiro bom, rapaz. Quando você se converter. Apacenta minhas ovelhas. Fortaleça os crentes. Porque você vai dar um obreiro bom. Aleluia. Jesus está orando por você. Eu estou dizendo que Jesus está orando por você. Quando a aflição chegar. Quando a dor chegar. Quando a angústia chegar. Quando o sofrimento maior chegar. Considere. Pare um pouco. Pare com esta correria. Você está correndo demais. Esta aflição é para você parar um pouco. Jesus está dizendo. Para. Eu quero falar com você. Você vive correndo. E corre para ganhar dinheiro. E corre para prosperar. E corre. E corre. E luta. E Jesus quer falar com você. E você não ouve. Porque no meio da multidão. Da agitação. Você não vai ouvir. Então ele manda uma aflição. Você se isola. Se tranca. E aí ele vem. Quando a aflição chegar. A dor chegar. Considere. Que do lado de Deus Pai. Está Jesus Cristo. E ele está dizendo. Pai. Está de joelho Pai. Está de joelho Pai. Está de joelho. Ajuda. Socorre. Aleluia. Muitas são as aflições dos santos. Mas o Senhor livra de todas. Aleluia. 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 Agora. Na aflição. Considere. O propósito. De Cristo. Você crê que Jesus é soberano? Amém? Não essa soberania louca desenfraiada dos hipercalvinistas. Ele é soberano. Porque ele é Deus. E está no controle de todas as coisas. Ouça que ele é soberano. Eu tenho um amigo. Quando ele ficou careca. Deixa eu dizer isso. Não fique assustado. Ele estava perdendo alguns cabelos. Ele chegou chorando para mim. É. Pastor Sussaka. Eu estou perdendo o cabelo. Eu disse. Glória a Jesus. Eu disse. O que é isso? Pastor Sussaka. Você vem zombar de mim. Eu disse. Não meu filho. Eu me alegro. Cada vez que eu passo o pente aqui. Lá no céu bate o martelo. Caíram 22. Como é isso? Pastor Sussaka. Eu disse. Rapaz. Não cai um fio dessa cabeça. Se Deus não permitir. Ele é soberano. Então nenhuma dor. Nenhuma angústia. Nenhum sofrimento. Nenhuma dor de alma. Vem por acaso. Vem por permissão divina. Toda dor. Toda angústia. Vem por permissão divina. Então quando a dor tiver na sua alma. No seu coração. Considere o propósito desta dor. Considere porque Deus permitiu esta prova. Não murmure. Não reclame. Não lamente. Não dê com a cara no uro. Não, não, não. Não vá no Whatsapp. Não vá no Face. Não. Vá para os pés de Jesus. E fique lá. Jesus. Por que essa dor? Por que essa angústia? Jesus vai te dizer. Primeiro. Tem alguns propósitos. Primeiro propósito é. Você baixar a bola. Porque nós. Humanos. Especialmente crentes. Tem uma tendência para exaltação. Jesus realiza alguma coisa na vida da gente. Gente. Eu sou o cara. Tira a foto aí. Calma. Aí Jesus manda uma afliçãozinha. Um espiozinho. Para murchar o balão. Oh Jesus. Tu és maravilhoso. É verdade. Então considere. Porque o sofrimento vem. Considere. Para que você tenha mais experiência com ele. Quando tudo vai bem. Você tem poucas experiências com ele. Está tudo bem irmão. Mulher bonita. Filho bonito. Dinheiro do bolso. Dinheiro do banco. Carro zero quilômetro. Casa com sauna e piscina. Céu para quê? Então o Deus permite. Algumas aflições. É para que a gente tenha experiência com ele. E é bom ter experiência com ele. Eu estou dizendo que é bom ter experiência com ele. É maravilhoso. Eu aprendi a viver sem dinheiro. E aprendi a viver com dinheiro. É com dinheiro. É mais gostoso. Mas sem dinheiro também não é ruim não. É porque Paulo diz assim. Filipenses 4. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. É um aprendizado. É uma escola. Você tem que aprender. Ser crente. Você tem que aprender. Então Paulo diz assim. Eu aprendi a ter dinheiro no bolso. E aprendi a viver sem dinheiro no bolso. Aprendi a ter mesa farta. E aprendi a ter mesa vazia. Eu aprendi. Eu aprendi. E aí ele diz assim. Que alguns crentes usam de maneira errada. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estava com o irmão. E ele pôs. Viu uma caminhonete Hilux. E ele pôs a mão na caminhonete. E disse. Tomo posse. Eu disse. Onde está isso na Bíblia? Não, pastor Zé. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu disse. Estude o texto. O texto está dizendo que você pode ter fome. Que você pode ter em abundância. Que você pode ter dinheiro. Que você pode ficar sem dinheiro. Que você pode ter saúde. Que você pode viver sem saúde. Você pode todas as coisas em Jesus Cristo. Que te fortalece. Porque você tem experiência com ele. Então quando a aflição chega. Lembre-se. Porque Jesus está permitindo isto. Para fechar. E eu quero encerrar. Porque nós vamos para a ceia do Senhor. Aleluia. Considere Cristo. Considere. O projeto de Cristo. Para a sua vida. Pastor Zé. Como isto? Escute. Paulo escreveu dizendo. Se nós esperarmos em Cristo. Só nesta vida. Somos os mais miseráveis. Dentre os homens. Aleluia. Considere. O projeto de Cristo. Para a sua vida. Há um projeto. Para a sua vida. Há um projeto. De Deus. Para a sua vida. E este projeto. Não se limita. A terra. Este projeto. Não se limita. A esta existência. Jesus. Reuniu os discípulos. E disse. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Ouça a expressão. Na casa. De meu pai. Há muitas moradas. Há muitas moradas. Ele disse. Há muitas moradas. Mas ele disse. Vou preparar-vos lugar. Como é que pode isto? Há muitas moradas. E ele disse. Vou preparar-vos lugar. Há muitas moradas. E vou preparar-vos lugar. Jesus disse. Eu vou até a cruz ali. E na cruz. Eu vou preparar lugar. Para vocês todinho. É através da cruz. Que vocês vão receber. Certeza. De vida. Eterna. E ele diz mais. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim. Eu vou ter lhe dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for. Preparar-vos lugar. Virei outra vez. Veja o projeto dele. Eu vos levarei. Eu vos levarei. Eu vos levarei. Eu vos levarei. Para que onde eu estiver. Estejais vós também. Aleluia. O projeto de Jesus Cristo. É te levar. Para passar a eternidade. Com ele. Quando a aflição estiver. Batendo a porta. Quando a aflição estiver. Le aportando a alma. Levante a cabeça. Fique nas pontas dos pés. E dê uma olhadinha. Pelos olhos da fé. E entre lá no céu. Na eternidade. E contemple Jesus. Ele está te esperando. Ele está te esperando. Eu estou dizendo que Jesus está te esperando. Para passar a eternidade conosco. Ele quer passar a eternidade conosco. Aleluia. Por isso ele disse. Eu desejei muito participar convosco desta ceia. Porque eu não participarei mais. Enquanto. Irmão Jesus é maravilhoso. Enquanto vocês não chegarem lá. Jesus está te aguardando. Eu estou dizendo que Jesus está te aguardando. Jesus está te aguardando. As aflições deste tempo presente. Não são para comparar com a glória que há de ser revelada na eternidade. O céu é logo ali. O autor e consumador da nossa fé. Ele está ali. Dizendo venha. Continue correndo. Continue correndo. Continue correndo. Continue correndo. Eu estou te aguardando. Na linha de chegada. Por isso. Considerai a Cristo. Fique em pé no nome de Jesus. Com a permissão do pastor. Fique em pé. Considerai a Cristo. Considerai a Cristo. Aleluia. Você pode. Dar um toque nesse irmão que está no seu lado. Diga. Considerai a Cristo. Diga. Considerai a Cristo. Considerai a Cristo. Considerando a Cristo. Você não vai desanimar. Você não vai desfalecer. Você não vai ficar prostrado. Você pode até cair. Você pode até tropeçar. Você pode até ter algumas feridas nos joelhos. Umas feridas nos braços. No corpo. Pela jornada da vida. Mas de repente. O Espírito Santo traz a sua mente. Jesus Cristo. O autor. E consumador. Da nossa fé. Aleluia. 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 Nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim. Eu estou dizendo que nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim. O nosso capitão venceu. Nós venceremos também. Aleluia. E nós chegaremos lá. E ao chegarmos lá. Eu quero olhar para você. Eu não sei. Como nós iremos nos comunicar. Alguns teólogos dizem que nós. Olharemos e já nos comunicaremos uns com os outros. Eu quero olhar para você. E talvez. No pensamento. Por gestos. Ou palavras. Eu não sei como será a comunicação da eternidade. Mas eu quero olhar para você. Vencemos. Chegamos. 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 Aleluia. Aleluia. Aí eu vou dizer para você assim. Como você vai dizer para mim também. Dê uma olhadinha no nosso autor. E consumador da fé. O rosto brilhando como o sol. Aleluia. A cidade não precisa de lâmpada. Porque ele é a sua lâmpada. Jesus. Você pode dizer uma palavra de amor por Jesus. Você pode dizer que o ama. Você pode dizer que o quer. Você pode dizer que o deseja. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai. Eu te louvo por esta noite memorável. Quando estamos na tua casa. Te adorando e prestando culto ao teu nome. Oh Pai. Apresentando Jesus. Como a nossa referência. Pai das misericórdias. Renova-nos Senhor. Renova-nos Senhor. Ajuda-nos. A considerar Jesus Cristo. Seja conosco oh Pai. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Fechando eu os olhos meus. Eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais. E até difícil imaginar. Que alguém consiga aguentar. Sofrer assim. Prego nas mãos. Prego nos pés. Jesus está sofrendo. E sabendo eu. Que tudo isso é por mim. Eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Eu não me controlo. Ainda estou ali. Parado. Olho para as suas mãos. E lembro. Mãos que um dia ele estendeu. Pra curar. Mãos que um dia ele estendeu. Mãos que um dia ele estendeu. Pra salvar. Mãos que um dia ele estendeu. Pra abençoar. Mãos que um dia ele estendeu. Pra dar vida outra vez. Mãos que um dia ele estendeu. E agora são mãos feridas. Curadas. 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 Marcadas. Cicatrizes. Que provam. Que ele precisou sofrer. Pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Aleluia! Vamos ficar em pé, queridos Nós vamos agradecer a Deus Lembrando aos irmãos, todos que amanhã À noite nós estaremos em todas as nossas congregações Com culto de missões E os nossos missionários vão estar aqui Nossos irmãos da África Estarão participando conosco aqui amanhã E eles vão mostrar um pouquinho Como é que os africanos cultuam a Deus O culto dos nossos irmãos africanos Glória a Jesus E o pastor Armando Raigosa Estará entregando a mensagem de Deus amanhã à noite Amém, queridos? Professor Alberto Vem aqui, por favor Glória a Deus Meus irmãos, o pastor Isaac Silva de Pernambuco Deixou um livro pra nós aqui, muito importante Chamado Desmascarando a Falaciosa Ideologia de Gênero E está ali com o irmão Samuel Com os irmãos de Acnos É importante, você que é pai Você que tem filho adolescente Levar esse livro, lê-lo Vai te ajudar Numa época em que esse tipo de ideologia Foi tentado Tentaram implementar nas escolas públicas Então é importante que você tenha conhecimento À luz da palavra de Deus E se você quiser O livro você tem um custo Um investimento Já esse panfleto é o plano de leitura bíblica Em um ano Você que quer ler a bíblia de maneira sistemática Um plano de leitura Você pode pegar lá que é graciosamente Obrigado Muito bem, irmãos Temos aqui mais um aviso bem rapidinho Nosso irmão Enoch Lembra a todos Que a nossa STEADEC A escola teológica Estão com os cursos abertos ainda Básico, médio e avançado em teologia Curso básico em missões E também os novos cursos De inglês E introdução ao hebraico bíblico Portanto procure ali a secretaria da escola Para que você possa fazer já a sua inscrição também Nós queremos Antes de dar aqui outros avisos Pedir perdão a Eliane Eliane Esquecemos de apresentar a Eliane E registrar aqui a presença dela A sua irmã Que está junto Ali estão Muito obrigado Eliane Serviu ao Senhor por muito tempo Com o pastor Paulo E depois com o pastor Armando Lá na Califórnia E desde ontem ela está conosco Muito obrigado E é uma alegria rever vocês Mais uma vez Logo depois do culto A nossa irmã Wanda Está lá na frente do templo Com aquele pão muito gostoso Que ela sempre serve Para nós Também os adolescentes Estarão vendendo cachorro quente Isto para ajudá-los No retiro Que eles estarão fazendo Então logo após o culto Vá para casa com fome Já passe ali Pega o cachorro quente E leve para casa Ou coma ali mesmo Nosso irmão Alessio Ele pede as orações Para sua cunhada Adriana Ela está na UTI Com depressão profunda E ela está Pelo menos vendo o culto Pela internet Graças a Deus por isso Vamos então orar Pela Adriana Também temos outro pedido aqui Peço oração pela vida De Daniela Que está internada Fraca por conta Das quimioterapias Os médicos disseram Que ela pode não resistir Mas esperamos por um milagre E ouvimos hoje O Deus do milagre Ainda opera Em nosso meio Graças a Deus por isto Nós vamos aqui Orar portanto Com o pastor Miguel Lá de Guadalajara No México Vai estar apresentando Estes pedidos Ao Senhor nosso Deus E queremos aqui Em nome de nosso pastor Presidente Paulo Freire A agradecer a todos Que estiveram conosco Nesta noite Deus continue Os abençoando Rica e poderosamente Vamos orar Hermanos Amém Senhor te damos Gracias Porque sabemos Que tu todavía Tienes poder Para hacer milagros Senhor Y todos juntos Unidos En la fe Dios Oramos Para que cada Petición Que ha sido Presentada En este momento Señor Que tu Espíritu Santo Este aí Tocando Senhor Con poder Para que tu Mi Dios Hagas el milagro Señor Que hagas la obra En las vidas De quienes están aí Mi Dios Esperando Padre Con fe Que tu favor Y tu gracia Maravillosa Les toque Padre Creemos Que la sangre De Jesús Todavia Tiene virtud Para sanar Todavia Creemos Que tu Puedes curar Toda Enfermedad Toda Dolencia Señor Lo confesamos Y lo creemos Porque para el que cree Todo es posible Y nosotros Oramos Con fe Creyendo Que tu Lo puedes hacer En el nombre De Jesús Amén Levante su mano Así por favor Que la gracia De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo El amor De Dios Padre Y la consolación Del Espíritu Santo Sea con todos Y cada uno De nosotros Y el pueblo De Dios Dice Amén Saluden Unos a los otros Con la paz De Cristo Gloria a Dios